. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, a nossa quarta e última aula pública com o Patriciano Collins. O mês está acabando, são quatro, essa é a quarta. E, hoje, a gente tem aqui, com deparedores, dois estudantes, o Maurício e a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é o núcleo negro da OLFESP de Guarulhos. A Maria Eduarda é a núcleo militante e pesquisadora do curso de Ciências Sociais. Realiza uma pesquisa em torno da sua própria experiência acadêmica a partir de um relato etnográfico que compiliza os conceitos de raça, subjetividade, interseccionalidade e sistema mundo dos afetos. É integrante do NUG e uma das responsáveis por intensificar, junto com o movimento negro, o debate sobre o espaço institucional e as possibilidades de permanência na vida acadêmica. É também uma das alunas negras a participar da criação do de escola de pesquisa e reestruturação acadêmica para os estudantes presos, para a EPE, que tem como intuito criar um espaço de extrevidências negras, puramente com docentes e técnicos negros da Universidade Federal de São Paulo. Se afirma politicamente, com muito eleitor, um filho de 20 anos, filha de diarista. Este é o nosso amador. Aplausos No nome da Marilu, nós temos o Maurício Monteiro. Maurício, que é um graduado em História, da Universidade de Ótio, foi professor na Rede República no Estado de São Paulo e é educador no teatro. Participa do grupo de estudos no CALA, As Áfricas e Suas Nome de Histórias, e é uma de todas as disciplinas de Histórias da África, Histórias da África, Histórias que agora, nos séculos XVII e XIX, na Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo. Maurício, 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 Valdaminha. Não conhecia um direito, hein? É legal com a Universidade Federal de São Paulo. É integrante do grupo de pesquisas e etnografia, histórias das frases artísticas, e das línguas das lácticas. Foi bolsista de um gramatório, as turmas que vão ficar entrapalhando. A gente vai pegar aqui. Foi pontista do conservatório, laboratório, teatro, Ulvia Silva e Roraes, ex-teatro. Foi pontista da CARF, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação ADCM sobre o PIB. Foi realizador e membro do projeto de extensão e cultura, Pimentas de Ouro. Foi pontista da Iniciação Científica da Fundação Institucional no projeto Intercanto da Universidade de Desigualdades e Vulnerabilidades da pandemia de Covid-19. Participa do grupo negro, do grupo, promovendo assuntos e debates, cursos, palestras, ligadas ao mês de cotas. E tem interesse nas áreas de história da África, história da Angola, religião e etnico-raciais, relação entre etnico-raciais, racismo e diáspora na Atlântica. Agora, é para a nossa conferência e para apresentar a Patrícia, está cada dia mais difícil. porque a Patrícia, além de ser autora de muitos livros, é um dos maiores nomes sobre feministas dentro do mundo. A Patrícia foi tema de música. A Patrícia agora é dançarina de samba de madeira. Ela foi muito bem lá no negócio básico. E hoje a gente vai ter aqui uma surpresa para a Patrícia, porque já que ela é a musa de um samba, nada melhor que o nosso Mumu, para cantar o samba para ela. Mumu, cadê você? Boa noite. Eu vou usar a minha colinha, que foi um samba que eu fiz recentemente, mais especificamente falando no dia da primeira aula de Patrícia sobre feminismo negro. E eu utilizo o samba como uma tecnologia que me ajuda a armazenar informações, a construir conhecimento e a difundir conhecimento. Então, assim, para eu ficar um pouquinho mais à vontade, existe a possibilidade de bater palmas? A gente está falando, eu sou um pouco mais chato do que vocês imaginam. Aquela palma do samba, hein, gente? Tchac, 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 tchac. Aí sim. Eu vou nessa, hein? É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Patrícia Rio Coles referência pra nossa comunidade. Gratidão por suas aulas nesta universidade, Onde o bicho pega toda hora e se o filho chora a mãe não pode ver. Gênero, raça e as intersecções precisamos debater. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Muda-se as estratégias, mas da luta mantém-se a essência, combater dominação, desumanização e violência. O sistema como a casca de ovo tem as suas rachaduras, ocupar lugares de poder e abalar as estruturas. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Por ter esperança, luta por justiça social. É com amor, cuidado e carinho e a coisa mais radical. É amar a mulher preta em sua plenitude. Desejo às pessoas presente muita paz, amor e saúde. Desejo às pessoas presente muita paz. Amores, vamos juntos. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Gente, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Se vocês gostaram do que eu fiz, se vocês gostaram do trabalho e coisa e tal, eu sou fruto de muita coisa, sobretudo do amor, respeito, carinho e do cuidado de mulheres pretas. Então eu preciso falar das mulheres pretas que atravessaram o meu caminho e transformaram a minha trajetória. Se eu chorar, faz parte do processo. Minha mãe, Dâmaris. A minha outra mãe, Cleonice. A minha filha, Maria Eduarda. Essas palmas que vocês bateram para mim é uma reverência a essas mulheres pretas. A minha companheira, Daiane. A professora Ellen, que não pode estar aqui hoje. As minhas avós, Dindinha e Juvita. As minhas tinhas, Tia Nenê, Tia Tica, Baixinha. Eu compus um trabalho, eu pensei num trabalho onde eu gravei apenas canções compostas por mulheres pretas. E eu preciso falar dessas autoras. Vanessa Balbino, a minha irmã. Daniele Santos. Tamara Castro. Raquel Freitas. Quem me apresentou? Patrícia Rio Collins. Os textos de Patrícia Rio Collins. Maíra da Rosa. Laís de Oliveira. Lagbar Ayaba. E o Iara Nago. Muito obrigado a todas essas mulheres. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela sua existência, Patrícia Rio Collins. Eu me despeço. Com licença. Eu vou me juntar a vocês aí. Muito obrigada, Mumu. Ah, e uma coisa que reclamaram das outras vezes que eu esqueci de fazer. Eu não me apresentei. Eu sou Melvina Araújo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais desta universidade. Um outro recadinho. Gente, tem uma lista passando por aí, uma lista de presença que é necessário que vocês assinem, eu peço que vocês assinem, porque essa lista serve para duas coisas. Uma, a lista de presença para quem se inscreveu, para ter certificado. E dois, que é para a gente prestar conta dos recursos usados para o aluguel dos fones de ouvido para tradução simultânea. Muito obrigada. E agora, sem mais... Oi. Bom, eu estou melhor do que eu estava na semana passada, mas ainda vou ter que usar minha voz de rádio hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, foi uma viagem incrível para mim. Eu queria agradecer a Melvina, a todos os docentes e, em especial, todos os alunos, porque eu encontrei que alunos impressionantes aqui, inteligentes, cheios de energia e que amam estar aqui. Minha única... A única coisa que eu fico triste é porque eu não estava 100% saudável. O que eu vou fazer hoje à noite é falar sobre o trabalho que está por vir. O meu trabalho que está por vir. Ainda não está publicado. Essa é a minha apresentação de hoje. Intersecções Letais, Raça, Gênero e Violência. Esse é o título do meu mais novo livro. E é um livro que pega as ideias do feminismo negro, da interseccionalidade e dos meus trabalhos prévios, e as usa para pensar na questão de violência. Muito mais do que a violência que a gente pensa imediatamente. Porque existem desequilíbrios em uma questão social muito importante aqui. Próximo. É aqui que estamos agora nas nossas palestras. Essa é a quarta palestra, quarta aula, numa série de quatro, onde eu comecei com... Eu não sei se eu consigo ler daqui. Diz a Patrícia. Com a base do trabalho, o que nós vemos no pensamento do feminismo negro, que, ironicamente, vem da reação à violência. Há uma violência interseccional de raça, gênero, classe e sexualidade. Todos esses sistemas nos afetam porque produzem violência, que afeta as nossas vidas. Baseado no trabalho, em particular, de mulheres negras e mulheres negras feministas, eu pude ver questões mais amplas. E passei as últimas duas semanas falando sobre as interseccionalidades. Primeiro, o livro Interseccionalidade, esse laranja aqui, e esse aqui mais na parte de baixo, Interseccionalidade em termos de teoria. Provavelmente vocês devem estar pensando, a Patrícia Hill Collins... Ela precisa dar um tempinho, né? Quatro livros já? Talvez eu devesse descansar. Mas é muito importante. Esse trabalho é muito importante. Porque o que vemos aqui são três livros sobre interseccionalidade. E o que eu vou dizer aqui é o seguinte, e é o que eu venho falando nas últimas três semanas. Essas são ideias muito poderosas, que permitem que as pessoas pensem sobre como elas se conectam com as outras. Como a raça se conecta com a classe, que se conecta com o gênero, que se conecta com a sexualidade. E que quando você passa por uma dessas portas, você encontra outras coisas te esperando. E você pode entrar pela porta da raça e do antirracismo, mas você rapidamente descobre que, para ser eficaz nesse trabalho antirracista, você tem que prestar atenção ao gênero. Porque as mulheres negras te fazem lembrar disso, se você está fazendo um trabalho... Se você realmente estiver fazendo um trabalho com as pessoas negras. Ou, se você entrar pela porta do gênero, você não vai poder falar só sobre um homem genérico ou uma mulher genérica. Existe uma grande diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Os dois são homens, mas são tipos muito diferentes de homens. Então, não podemos generalizar nessas categorias tão amplas. Temos que olhar a masculinidade e a feminilidade através de uma lente interseccional, que também inclui a raça. Então, isso é só para começar falando de raça e gênero. Agora, por que esses três livros sobre interseccionalidade? O livro sobre interseccionalidade, esse conteúdo, é o livro que eu escrevi quando eu percebi que a interseccionalidade estava entrando na moda. E que outras pessoas iam pegar essas ideias e defini-las para seus próprios fins. Precisávamos de um livro onde nós definíssemos esse campo, onde as pessoas pudessem se encontrar nesse campo. Então, a interseccionalidade é o primeiro livro e é um bom ponto de entrada para quem se interessa pelas ideias e quer um resumo. O segundo livro é um livro de teoria. E esse não são só as ideias. Ele reivindica um espaço político e de teoria política para o trabalho que fazemos. Então, não ficamos relegadas, como eu disse antes, a ser dados para a teoria de outra pessoa. Temos muitas teorias que não explicam a realidade das pessoas que vivenciam injustiças sociais. Mas os dois não eram suficientes. O terceiro livro é sobre um método, especificamente para vocês que estão fazendo suas próprias pesquisas. Vocês não vão encontrar método e metodologia dentro do livro Intersecciones Letais. Mas todo o livro foi um desafio que eu me pus para tomar essas ideias da interseccionalidade, como são compreendidas normalmente, e pegar a teoria que eu coloco e que eu defino, essa teoria social crítica, ser crítico de, ser crítico para e pegar essas ideias e dizer como eu faço para estudar alguma coisa que é a interseccionalidade, que é uma coisa tão necessária. Então, uma coisa que vem desse trabalho é o significado da violência como um problema social que todos nós experimentamos de uma certa forma. Ele afeta as nossas vidas, é um problema mundial e afeta as pessoas de formas muito diferentes. E existe um motivo por que a violência é importante. O tipo de violência que eu analiso no livro não é a violência de ser, digamos, naturalmente violentos, as pessoas são assim, mas é uma violência política. O tipo de violência que os sistemas de racismo, heterossexismo, exploração de classe, nacionalismo e outros ismos, entre aspas, essa violência que é uma coisa que une todas essas pessoas, embora essas violências sejam experimentadas de formas diferentes. Então, o que eu quero fazer hoje é passar rapidamente pelo conteúdo do livro e por que eu encaro esse livro da forma que encaro. O livro ainda não está publicado, vai sair em inglês em outubro deste ano e eu espero que até a primavera de 2024 esteja traduzido para o português. Ainda não sei, mas vamos ver. Mas se pensarmos nesses três livros, como um banquinho de três pernas, um banquinho não fica de pé se só tiver duas pernas, mas se você tiver as três, se você tiver conteúdo, teoria e método, você tem um programa intelectual, um programa de pesquisa muito bom, mas você também tem um programa político muito sólido. Não são só ideias que são, as ideias são só para os estudiosos, os acadêmicos e que o trabalho prático é para os ativistas, não é isso. Então, essas três ideias de conteúdo, teoria e método são cruciais. Vamos passando. Muito bem. Então, eu vou falar sobre três coisas. Primeiro, eu vou falar sobre a conceitualização da violência, não somente da violência em geral, que todo mundo conhece, mas quando pensamos em uma análise interseccional da violência, como afeta as mulheres negras, as latinas, os homens negros, as pessoas pobres, as pessoas de povos originários, quando pensamos nessa análise interseccional da violência e como ela se relaciona com as relações de poder, como pensamos sobre isso? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. Na segunda parte, eu vou trazer três ideias principais do livro que vocês vão reconhecer, mas eu acho que vão fazer vocês pensar. Três quebra-cabeças que eu trago no livro. E, finalmente, para vocês que são estudantes, algo chamado rumo a uma metodologia decolonial. Quando fazemos o nosso trabalho, já seja um trabalho acadêmico, intelectual, como sabemos se não estamos só apoiando o status quo? Como podemos nos fazer responsáveis, através dos nossos métodos, por decolonizar as relações de poder que estão à nossa volta? Então, eu convido vocês a escrever suas perguntas, conforme eu for fazendo a apresentação, para que vocês possam fazer as suas perguntas no final e possamos conversar sobre aspectos dessa apresentação. Eu não vou passar muito tempo, então, talvez eu passe algumas coisas um pouco rapidinho, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Esse slide é sobre a conceitualização da violência interseccional. Que também está em português. Essa sou eu tentando falar com vocês, com a minha tradução, que pode ser terrível, minha própria tradução pode ser terrível, mas eu estou me esforçando, gente. Vocês estão percebendo o esforço que eu estou fazendo? Eu consegui escrever alguma coisa, certo? Conceituando violência interseccional, escrevi certo? Porque eu realmente acho importante pensar em como a gente conceitua, qual é a imagem mental que temos da violência. Então, com essas imagens em mente, vamos para o próximo. O que eu quis fazer nesse livro não foi começar de cima para baixo. O que os acadêmicos dizem que é a violência, eu sei isso. E vocês podem encontrar isso, vocês podem ler trabalhos sobre isso. Eu comecei da parte de baixo para cima. Quem são as pessoas que vivenciam a violência? Que estão em algo chamado uma intersecção letal. Essa ideia de uma intersecção letal tem formas de violência onde as relações de poder de raça, gênero, classe e nação convergem. São pontos saturados, ou exemplos, ou casos onde a violência interseccional é particularmente visível. Então, eu comecei a procurar, tendo a intersecção letal como minha metáfora, eu comecei a procurar casos. São casos que são letais, ou seja, a violência ou a ameaça da violência é usada para manter a hierarquia social. Então, é aí que a gente encontra a violência. Se você sair da linha, pá! Já tomou um... Já apanhou. Se vocês não fizerem o que a gente fala, a gente mata o seu irmão. Se você não se comportar, a gente sequestra os seus filhos. Mas, muitas vezes, essa forma de violência letal não é tão direta. Ela está enterrada nas leis e nas regulações do sistema. Está enterrada nas estatísticas nos Estados Unidos. Vocês sabiam que temos mais... Uma taxa de mortalidade maior entre mulheres negras do que entre outros grupos? Mulheres negras que morrem dando à luz. Isso não está na regra. Não é que alguém diz que mata aquela mulher, mas ela morreu, mesmo assim. Essa violência é letal porque dá como evidência mortes prematuras ou mortes em excesso. Essa violência está nas estatísticas de crianças que morrem cedo demais. E não morrem porque eram crianças ruins. Morreram porque não tinham comida suficiente, ou porque estavam mal nutridas, ou porque não tinham uma moradia decente. Isso é violência. Mas, muitas vezes, não é reconhecido como violência. Estão entendendo? Estão aí? Todo mundo aqui? Vocês têm que falar sim, alguma coisa? Só um barulhinho, vai. Não precisa nem entender sim. Só um... Ah! Tá bom. Então, eu quero começar com um caso do que significa estar em uma intersecção letal. Para que vocês entendam como eu vou construindo esse livro. Porque cada um de vocês, ou cada uma de vocês, pode encontrar intersecções letais na sua vida, se vocês já não estiverem em uma intersecção letal. Este é o caso da senhora Du. Isso é na Austrália, em 2014. A Miss Du, que ela está aqui na parte de baixo, no meio. A Miss Du, ela era uma aborígene de 24 anos e vizinhos do bairro dela chamaram a polícia por causa de um caso de violência doméstica. O parceiro dela estava agredindo ela. A polícia chegou, olhou para a Miss Du, olhou para ela, olhou para o parceiro, que tinha uns 17 anos a mais do que ela, e perguntou o que está acontecendo aqui. Olharam para o histórico dela, e ela estava sentindo dor, porque ela tinha apanhado. E descobriram que ela tinha multas que ela não tinha pago. Ela não tinha pago muitas das multas que os aborígenes muitas vezes recebem. Não sei se aqui é assim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode receber uma multa por qualquer coisa. E ela não tinha dinheiro para pagar essas contas, essas multas. Então, a polícia levou os dois para a delegacia, a Miss Du e o parceiro dela. Os dois foram presos. Agora, lembrem, o chamado para a polícia foi por causa de uma agressão doméstica, uma violência doméstica. Mas ela, que não fez esse chamado, quando a polícia veio ajudá-la, a polícia levou ela presa. Ela está em uma intersecção letal. Vejam só o que aconteceu depois. Ela pediu um atendimento médico, porque ela estava com uma costela fraturada. De outros dias anteriores, ela ia para o hospital, quando ela foi parada pela polícia. Ela foi presa e estava sentindo dor e a polícia não acreditou. Porque, muitas vezes, as pessoas que estão na base da pirâmide não encontram credibilidade quando elas falam sua própria verdade. As pessoas não acreditam em você, se você não tem poder. Não acreditaram na Miss Du, levaram ela até o atendimento médico. Os médicos olharam para ela e disseram, quanta dor você está sentindo? E ela descreveu a dor como alta, forte. E eles colocaram pouca dor. O policial disse, a enfermeira disse, achamos que ela só quis vir para o atendimento médico só porque ela ia ficar presa na cela. Acho que ela não está realmente machucada. No dia seguinte, ela pediu ajuda de novo. Eu não estou bem, eu estou sentindo dor, eu não estou bem. Vocês podem, por favor, me levar a algum médico, a algum hospital? A polícia, novamente, levou ela até o médico e disseram, ela está apta para ficar presa. Ela está saudável o suficiente para ficar dentro de uma cela. Foi levada de volta para a cela. No terceiro dia, 24 horas depois, ela, mais uma vez, estava gemendo de dor. Eles a arrastam da cama, ela já não consegue andar. Eles a arrastam até o atendimento médico que, mais uma vez, mandam ela de volta para a cela, onde ela morre. Agora, como é estar nessa intersecção letal? Tem muitos casos, assim, que não conhecemos. Porque as pessoas para as quais a violência é letal não sobrevivem para contar suas histórias. Mas, neste caso, em particular, a morte da Miss Du, e foi uma morte em que ninguém atirou nela, nem nada parecido. Isso foi, essa luta dela foi levada pela família e pelos amigos. À direita, vocês estão vendo uma foto da avó dela com o punho fechado. E uma foto da Miss Du. E aqui diz, eu não consigo me lembrar, porque dois anos depois, numa investigação sobre essa morte, todas as pessoas entrevistadas sobre a morte dela, todas diziam, eu não me lembro, não consigo me lembrar, porque todos tinham culpa. Então, a família não acreditou nessa história, rejeitou essa história. E temos aqui um caso de intersecção letal, que é a resistência vinda de baixo. Porque de baixo, e nós só conhecemos esse caso porque as pessoas lá na parte de baixo desse sistema resolveram resistir. Aqui, à esquerda, temos a mãe e a avó dela. No meio, temos um projeto artístico que foi iniciado em Perth, na Austrália, projetando imagens dela, dizendo, não houve justiça para a Miss Du. E projetaram isso nos prédios dos departamentos responsáveis por esse caso. E na parte de cima, à esquerda, existe um projeto online chamado Deathscapes, em que acadêmicos e ativistas começaram a reunir provas e evidências de casos como esse e criaram um arquivo de mortes e desaparecimentos de aborígenes na Austrália e no resto do mundo. Então, esse incidente chegou ao YouTube, onde alguém fez até uma música sobre ela e onde se encontram muitas facetas dessa resistência contra a violência. É um caso do qual não saberíamos se não houvesse essa resistência. Então, o que eu resolvi fazer nesse livro Intersecções Letais foi procurar casos como este. Qual é a intersecção letal aqui? O racismo contra os aborígenes, que está muito entrelaçado com o colonialismo. A Austrália é um país com uma população aborígene muito antiga e que vem sofrendo há muito tempo com o colonialismo e com o racismo e as instituições que existem. Existem muitos países assim. A Austrália é muito distante, mas a história é muito familiar. O gênero, o sexismo, o fato de que a Miss Du estava vivenciando uma violência de gênero. Eu acho que ela tinha 22 anos e ela não conseguia sair daquela relação. Ela estava sendo assediada, agredida e ela não foi protegida pelos departamentos que deveriam protegê-la. É um caso de violência de gênero, por causa de como a polícia viu, enxergou ela, não como vítima. Eles não acreditaram nela quando ela disse que ela estava sentindo dor por causa daquela agressão. Essa intersecção letal também tem uma dimensão de classe. O fato de eles levarem ela presa por ela não ter pago multas é muito significativo. Vocês que conhecem, se alguém conhece o caso Ferguson, Missouri, que foi um grande protesto, que quando investigaram que muitas pessoas estavam na prisão por falta de pagamento, porque não podiam pagar a fiança. Então, utilizar a polícia para controlar uma população, a Miss Du foi pega nisso, essa noção de pagar multas para um governo que não a protegeu e não a apoiou. E também tem a questão do nacionalismo. As leis, nesse caso em particular, têm muita importância. Não acreditem que as leis não fazem diferença. Fazem muita diferença. Se vocês forem trabalhar com a lei, isso é uma coisa que acontece muito devagar, mas é ali que as coisas acontecem. Então, resumindo rapidamente. As pessoas... Bom, eu busco casos, essa é a minha metodologia. E esse é um caso, esse é o caso que abre o livro. O caso da Miss Du. Porque tem tudo nesse caso. As pessoas definindo violência como um problema social e tomando uma ação em resposta a isso, que é muito importante. A minha tela é muito pequena aqui, não está difícil. Vocês continuam me acompanhando? Ainda estão me acompanhando? Se eu estou falando, vocês podem continuar aqui. Eu vou dar toda a palavra, a última palavra no meu corpo. E ainda que eu tenha que rastejar falando assim, eu vou estar aqui. Então, eu quero que vocês considerem isso e continuem aqui comigo. Bom, teórica e crítica através de análises de casos. As pessoas definiram o caso de violência e tomaram uma ação em resposta a isso. Esse livro, ele fala sobre a resistência à violência. Não começa do fato que nós achamos que conhecemos, mas começa pelo que as pessoas fizeram e aprenderam através da resistência à violência. Suas ações podem ser visíveis ou invisíveis, as ações podem ser individuais ou coletivas, podem contar com múltiplas estratégias, tentando tudo, tribunais, processos, protesto público, manifestações, arquivos na internet, arte. Tudo pode ser usado na resistência à violência. Essa é uma visão de baixo para cima versus uma de cima para baixo, de projetos de antiviolência. Então, o que eu tentei fazer nesse livro? Tentei cobrir a visão daqueles que estão na base e escrever o meu livro arraigado nessa visão. Um outro exemplo, só para comparação. Porque você pode se aprofundar com um único caso, mas a gente pode ver claramente que um caso está conectado. A gente não consegue ver que ele está conectado um com o outro se a gente não faz um diálogo entre eles. Bom, dois anos depois do caso da Misdu, em 2016, nós tivemos o caso de Philando Castile. Quantos de vocês ouviram sobre o George Floyd? Muitos, né? Quantos ouviram Philando Castile? Alguns, alguns poucos. Porque o ponto é, existem muitos, muitos casos que acontecem todos os dias de violência policial. O caso da Misdu, ela foi mantida sob a custódia policial e morreu, porque não teve atendimento. Mas há casos também das pessoas serem levadas em custódia policial ou o policial tratar a pessoa de uma forma violenta, visível e inesperada. O caso de Philando Castile, de intersecção letal. O que nós temos aqui? Ah, aqui, o anterior. É isso aqui que a gente devia estar olhando. O que a gente tem aqui? Aqui na esquerda, no canto inferior, uma parada, um policial parando um carro que deveria ser simplesmente um para-philando Castile, um homem negro que trabalha em restaurantes e trabalha em uma escola fundamental, homem, negro, classe trabalhadora, sem nenhum registro policial, mas ele já foi parado 49 vezes, 49 batidas pela polícia de Minneapolis. 49 vezes. Porque a polícia pode fazer isso quando quiser. Esse é um tratamento diferencial. Nesse caso, em particular, o Philando Castile recebeu sete tiros enquanto ele estava sentado no banco do passageiro por um policial que se sentiu ameaçado por ele. E o que há de tão incomum nesse caso? Existem casos em que a gente vê tiroteios, e isso a gente vê com frequência, mas nesse caso em particular, gerou uma revolta, mas não gerou um movimento social, como o Black Lives Matter em 2020. Esse é um daqueles pedaços de quebra-cabeça da resistência à violência que vai culminar no movimento. Porque o que aconteceu nesse caso em particular é que uma jovem, Diamond Raynans, que era a namorada do Philando Castile, e a filha dela, de quatro anos, ambas também no carro, então, o policial atirou num carro que tinha outros dois passageiros, e um deles, uma criança de quatro anos. então, nessa situação impressionante, a Diamond Raynans, que está aqui no meio, na imagem superior central, eu, a imagem, quando eu olho, a imagem dá para, eu posso usar, desde que eu use de forma respeitosa. A Diamond Raynans pegou o celular dela e começou a gravar a ação. E gravou enquanto ela falava, não acredito, não acredito, ele atirou, olha só, ele está atirando. E continua a filmar a filha dela sentada no banco de trás. Ela está claramente transtornada, ambas são levadas para o carro da policial para a viatura e o policial pega a gravação e a Diamond Raynans fica extremamente transtornada. Ele, o Filando, morreu a caminho do hospital e isso é uma coisa que acontece. E ela estava realmente transtornada e a filha dela disse, mamãe, calma, fique calma, eu não quero que atirem em você também. Uma menina de quatro anos, mãe, fique calma, eu não quero que atirem em você também. Numa linguagem de uma criancinha de quatro anos. Essa é uma criança que já viu muita violência. essa é uma criança que entende que ela vive em uma comunidade onde algumas pessoas podem receber tiros e morrer. E isso é uma coisa que a deixa transtornada. Esse caso, em particular, Diamond Raynans e a filha dela, esse aqui é o Filando Castil no canto superior direito. Podia ser qualquer um aqui. Essa é a família dele. Aqui também a mãe dele. eu acho que o pai dele, não tenho certeza. Que estão ouvindo o veredito dois anos depois em que o policial foi absolvido. E às vezes não é apenas violência, mas a resposta institucional a essa violência que nos preocupa. Então, o que eu quero dizer aqui é que cada um desses momentos são uma contribuição para uma discussão maior sobre resistir à violência e não importa de onde vem essa contribuição. Então, agora, aquela imagem no mesmo ano e é uma imagem que eu uso muito. Vocês já viram, né? Vocês já viram antes. Essa é uma foto de uma enfermeira, uma jovem, que não viu ninguém morrer. mas ela tem um filho de cinco anos e por causa da morte de Alton Sterling em Baton Rouge, na Louisiana, como eu vou olhar para o meu filho e explicar isso para ele? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela é uma mulher muito religiosa. Então, ela foi até o protesto, até a manifestação e ela se põe em pé orgulhosamente na frente do policial sabendo que essa é uma causa correta, resistir à força. Uma força que não tem um papel autêntico, que não é genuína. Vejam como os outros estão vestidos. É polícia de choque e ela está num vestido de verão. Esse é o poder da convicção. Esse é o poder da convicção de muitas das pessoas que estão na base que tem que lidar com a violência. E eu vou falar mais sobre isso. Mas eu gosto muito de olhar essa imagem como uma metáfora para o pensamento do feminismo negro. Eu tenho o poder das ideias. Então, eu posso ir contra essas pessoas que têm armas, que têm o poder do Estado e que têm autoridade para imprimir violência contra mim e contra os meus entes queridos. Mas agora estou ficando meio deprimida, então vamos seguir adiante. Então, para fechar essa parte, como escolher casos? O que eu fiz, eu abri uma rede muito grande, esse foi um exemplo da Austrália, uma mulher, um exemplo dos Estados Unidos, um homem. Eu tenho exemplos de vários outros lugares do mundo, porque a violência imprimida pelo Estado é algo comum, não é particular de uma única nação, mas tem formas específicas. Os casos que eu escolhi, às vezes, são indivíduos que reagem, mesmo sabendo que ninguém mais vai reagir, ou às vezes, são ações coletivas. Em todos esses casos, há um uso duplo da interseccionalidade como teoria social crítica, que eu quero retomar, obviamente, e todos os casos têm um contexto transnacional. O livro inclui exemplos da Austrália, Brasil, Alemanha, Irlanda, a República Democrática do Congo, Vietnã e Estados Unidos. Porque nós vivemos num mundo globalizado e estamos cercados por histórias locais e casos como estes e apenas começamos a analisar e só analisando a gente pode ter uma clareza e profundidade deles. Próximo. Hoje é uma coisa mais séria, estou me sentindo séria hoje, porque é um tópico muito sério. Então, o segundo caso, dimensões da violência intersexual, violência interseccional e três ideias principais. Nós vemos essa imagem aqui e cada e esse gráfico, cada sessão tem um gráfico que eu retomo, uma imagem que eu retomo. As ideias que eu quero discutir, eu quero apresentar casos e cada caso, cada capítulo tem um caso emblemático. Então, o caso um é o caso da Misdu, no primeiro capítulo e outros casos para sustentar a argumentação. A primeira ideia central é violência e o poder das ideias. bom, vocês reconhecem a pessoa na foto aqui, Marielle Franco, que era uma pessoa visível, vocal e resistia e resistiu a múltiplas formas de violência interseccional. Quando eu vim ao Brasil, acho que em 2018, e vindo até, ela tinha morrido, e eu fui ao Rio. Pouco depois, então, eu me encontrei com pessoas que ainda estavam profundamente magoadas com a violência que tinha acontecido. Mas o que realmente me fez pensar é que a violência é projetada para silenciar os dissidentes, mas funciona. Quando você mata o mensageiro, você mata a ideia? ou acontece alguma outra coisa? A interpretação comum da Marielle Franco é que ela foi assassinada. Não foi um crime comum, foi assassinada por suas crenças políticas. Mas quais eram essas crenças políticas que eram tão ameaçadoras? Bom, ela desafiava o poder policial e o poder do Estado no Rio de Janeiro e em alguns bairros. E ela falava sobre a violência contra pessoas LGBTQ e a mais, pessoas trans, a violência contra mulheres negras, e a violência contra pobres. É como uma análise interseccional o trabalho dela. E algumas pessoas achavam que isso era extremamente ameaçador. Claro, baseado na atividade dela como vereadora, onde ela levantava essas questões no Dia Internacional das Mulheres, pouco antes do assassinato dela. e eles acharam que matando a mensageira a gente mata as ideias. Mas o que acho interessante é que antes de vir para o Brasil talvez eu não tivesse ficado sabendo da Marielle, porque tem muitas pessoas como ela que trabalham pelas mudanças, mas foi a morte dela que fez com que as ideias dela viajassem, porque as pessoas reivindicaram essas ideias e valorizaram essas ideias, escreveram sobre essas ideias, falaram sobre ela, colocaram fotos dela em artes, na rua. Existe um trabalho para não esquecê-la de forma a manter as ideias dela vivas. E esse é o exemplo de um caso emblemático, é o caso emblemático do capítulo 2, que abre a porta para a forma como eu vou abordar nesse capítulo no poder das ideias. Muitos de vocês fazem trabalhos com ideias e muitas pessoas vão tentar convencer vocês que esse trabalho não importa, são só ideias. Você só está no meio acadêmico, a ação real está nas ruas, mas as ideias também estão nas ruas e a política também está na academia, no mundo acadêmico. então a ideia de que, a noção de que o poder das ideias na resistência para a violência é um tema importante nesse capítulo 2. Então, para falar um pouquinho sobre o que eu falo, porque eu falo sobre muitas coisas nesse livro, mas eu abordo, por exemplo, o que eu chamo de resistência às ideologias duradouras da supremacia branca e o heteropatriarcado. Acho que muitas pessoas não percebem a idade dessas ideias, como são antigas. Elas se reformam, elas encontram novos caminhos, mas eu não quero centrar todo o capítulo nessa resistência. Eu quero centrar nesse capítulo como as pessoas resistiram a isso. e quando eu começo a procurar a resistência intelectual, eu encontro o que poderiam parecer situações impossíveis. E, surpreendentemente, procurando resistência com as ideias, me levou à queima de livros em 1933 na Alemanha nazista. Porque uma das primeiras coisas que os nazistas fizeram e que o Hitler fez foi queimar livros e dizer às pessoas nós temos a verdade. Nós, os nazistas, temos a verdade. E, assim, eles instalaram a propaganda e as teorias da conspiração e usaram esse espetáculo da mídia como forma de convencer o público a apoiar um regime que era muito violento e de uma forma interseccional. E existem paralelos com a atualidade. Muitas pessoas fazem esses mesmos paralelos entre o fascismo dos anos 20 na Itália e os anos 30 e 40 na Alemanha nazista. e o ressurgimento do fascismo hoje em dia. Vocês devem ter percebido que, nas aulas anteriores, eu trouxe uma imagem que trazia a bandeira americana junto com a bandeira confederada e a supremacia branca. Era para dar uma entrada nesse tema. E o que eu percebi é que havia resistência, inclusive, em situações muito difíceis. Algumas pessoas sobreviviam. E, embora hoje os dissidentes LGBTQIA+, muitos foram presos e mortos e alguns ficaram tão traumatizados que não conseguiam falar sobre isso. Mas começaram a surgir as memórias e os livros. Vocês conhecem o livro O Diário de Jane Frank? Um livro como esse. O Diário de uma menina de 13 anos que escreve um diário, ela está sendo testemunha daquela violência que ela vive. E temos testemunho dessas pessoas que foram, que ficaram nas prisões, não como a Miss Duke morreu, mas que encontraram formas de contar essa história. E, de alguma forma, outros podem contar as histórias, que é o caso da Anne Frank. Então, para mim, o que me interessa nesse capítulo é como as ideias viajam para criar uma educação crítica e uma resposta crítica à violência. Aqui vocês têm o Mano Brown, o rapper, né? Eu vou me mostrar um pouquinho, se a minha voz me permitir. eu vou conhecer o Mano Brown. Então, eu tenho feito a minha lição de casa e eu comecei a ver vídeos em português, e isso ainda é muito difícil para mim. mas ele fala sobre exatamente as mesmas coisas, as origens do hip hop, não sei se eu falei direito, nos Estados Unidos, que surgem da resistência da base, a voz da juventude vindo de baixo, através da arte e criando, através da poesia, da palavra falada, do rap, e da dança, e da música, resistência à violência. Não seria necessário nada disso se não houvesse violência. Então, para mim, as pessoas são muito resilientes para encontrar formas de resistir às ideias que são impostas sobre nós, formas de encontrar a sua voz. O próximo, o capítulo seguinte, fala sobre a violência e a identidade nacional. E, nesse capítulo, eu trato de um quebra-cabeça diferente. A violência interseccional se apresenta como permanente e invencível. É tão poderosa. A gente não tem como derrotar isso. o exército é tão grande, não tem como ser derrotado. Parece controlar todos os aspectos da sua vida. E o poder pode ser assim. A escravidão é assim. O colonialismo é assim. é tão poderoso mesmo? Então, se a gente olhar as histórias dos países, em termos de como os países contam suas próprias histórias, nós encontramos resistência. Essa é uma das minhas histórias preferidas. porque eu falo sobre supremacia branca, falei bastante nas últimas aulas. Falei sobre os confederados, falei sobre as manifestações, mas eu não falei sobre Robert E. Lee. Se vocês olharem aqui à esquerda, vocês vão ver uma estátua que existia havia 110 anos. A estátua do Robert E. Lee, um general do exército confederado. Esse era o exército que defendia a escravidão, que era a favor da escravidão. Eles perderam, mas o resultado ou o que aconteceu depois da guerra civil é que muitas pessoas brancas, inclusive no sul, se recusaram a aceitar o fim dessa guerra e fizeram de tudo o que puderam através de meios de violência para eliminar a população negra nos Estados Unidos. Agora, acho que em 1890, depois de 40 anos de terror racial, eles tinham basicamente tirado das pessoas negras o direito ao voto, à educação, à saúde, à moradia e à segurança. Tiraram tudo isso. coisas que também estão tentando fazer agora. E fizeram isso com violência, com a Ku Klux Klan, um grupo paramilitar que linchava pessoas. Isso dá um medo do cão, né? mas o que aconteceu é que como nenhuma pessoa negra, não só porque nenhuma pessoa negra se expunha para falar, isso não significa que não havia resistência. Houve uma resistência crescente àquela violência a cada ano, até hoje. Chega 2020, a estátua do Robert E. Lee foi erigida na capital dos confederados, que foi quem perdeu a guerra, essa guerra civil dos Estados Unidos. Esse é o Robert E. Lee no cavalo dele, num pedestal, olhando de cima para baixo sobre uma grande parte da cidade que tem monumentos aos supremacistas brancos. E era para ser permanente, era para ser isso nunca vai sair daqui. Demoraram 20 anos para construir, mas em 2020 o caso do George Floyd foi um catalisador e isso foi um depois de muitos casos que a gente nunca ouviu falar mas muitos casos não só nos Estados Unidos como em outros países também e em 2020 as coisas se tornaram um pouco diferentes para esse Robert E. Lee. Olha o que as pessoas fizeram. Esses são os artistas. Para quem aqui for artista muitas vezes as pessoas acham que artistas só pintam flores e céus mas acho que não é isso que os artistas fazem. Os artistas geralmente são críticos culturais de vanguarda. São eles que trazem a crítica para os acadêmicos e para o trabalho acadêmico. E olha o que eles fizeram. Na direita vocês vão ver os grafites dos artistas dos artistas de grafite escreveram em tudo cobriram toda a base dessa estátua com slogans com Black Lives Matter com nomes de pessoas que eles queriam cujos nomes eles queriam eles queriam eternizar eles mudaram o sentido dessa estátua dizendo nós não vemos mais essa estátua como uma história real da América ou uma história para ser respeitada. Muitas coisas nos Estados Unidos tem nome dessas pessoas desses confederados ruas universidades edifícios essa é uma das coisas a arte pública arte de rua. vendo aqui na imagem eles se juntavam as pessoas faziam peregrinações até esse monumento mas o que aconteceu depois foi ainda mais incrível porque os slides à noite eram projetados sobre esse monumento como se fosse uma tela para instalações visuais e o que o artista fez foi superpor imagens de pessoas negras sobre esse pedestal da estátua do Robert E. Lee e criaram uma história apresentaram uma história alternativa aqui na imagem de cima à esquerda é o George Floyd que acima diz Black Lives Matter e esse é o rosto dele e para dar uma ideia da natureza interseccional dessa discussão ao lado do George Floyd na imagem do meio é uma imagem da Brianna Taylor que também foi morta pela polícia em Louisville no estado do Kentucky dentro do apartamento dela eles estavam fazendo uma batida procurando drogas no apartamento errado e atiraram nela então ali está ela fazendo a pergunta não são só os homens negros ou só as mulheres negras não são todas só uns ou outros cujas vidas importam todas as vidas negras importam abaixo à esquerda vocês têm a imagem do John Lewis que foi um pioneiro no movimento dos direitos civis ele teve o crânio dele quebrado durante uma marcha no Alabama e ele foi congressista depois e abaixo no meio a Harriet Tubman que é uma ela foi contemporânea contemporânea do Robert E. Lee ela é descrita como uma general que que escravizava que não que pegava pessoas escravizadas no sul e levava elas para o norte ajudava elas a escapar da escravidão e tudo isso foi feito na estátua do Robert E. Lee isso é uma forma de reescrever a história americana porque uma estátua que foi desenhada foi projetada para ser permanente esse ambiente que a gente o ambiente onde a gente vive nos confina e nos ensina a ver o mundo de uma certa forma se uma estátua que foi projetada para ser permanente não é permanente o que isso diz sobre as relações de poder em si elas também podem enfrentar resistência e podem ser derrotadas então para que vocês acreditem a estátua foi retirada a estátua caiu ela foi retirada por uma firma de pessoas afro-americanas porque empresas de pessoas brancas não tiveram coragem de tirar a estátua porque achavam que seriam vítimas de violência se fizessem isso tchau tchau então esse é um período para escrever uma nova história do que está acontecendo nos Estados Unidos e que é algo contagioso escrever uma nova história nacional ela não se sobrepõe a outra mas ela diz a história oficial não é oficial aquela aquele oficial de polícia que parou o Filando Castil não era legítimo a investigação da morte da Miss Du pode ser oficial mas não é a verdade então é um esforço para reescrever essa história e esse é o poder das ideias juntando-se com o significado do poder político bom e uma última história essa eu vou ter que contar mais rápido é mais difícil mas eu quero contar e eu acho que é muito importante a gente ter uma visão geral nesse livro é o que eu faço uma visão geral da violência invisível a violência que a gente não vê porque todo mundo considera que as coisas são assim as violências que estão escondidas nas regras nas regulamentações do cotidiano violências que estão embutidas no nosso próprio comportamento a gente pode corrigir essas mas e as violências que aconteceram no passado que as pessoas tentam esquecer essa é toda a noção da violência invisível ah isso aí foi tanto tempo você tem que superar isso é isso que a gente tem no capítulo quarto que é o caso das das crianças de Tuam na Irlanda bom eu vou falar contar primeiro antes de explicar as imagens é eu tenho que olhar aqui as minhas notas acho que 20 30 anos eu dois menininhos de 8 anos nessa cidade em Tuam na Irlanda eles estavam brincando e eles encontraram uma laje de concreto no chão puxaram olharam dentro e eles olharam olha eu acho que são ossos ossos de pessoas esqueletos humanos eles ficaram super assustados mas aí eles foram até pessoas mais velhas na cidade de Tuam e falaram olha que a gente achou os ossos uns ossos ah provavelmente são dos anos 1830 quando houve a grande fome e os irlandeses tiveram que migrar da Irlanda para vários outros lugares do mundo que foi o começo da diáspora irlandesa e muita gente morreu dessa fome passaram-se 20 anos ninguém investiga nada mas onde é que está essa imagem no meio aqui essa mulher Kathleen Cordless ela ficou muito incomodada com essa história dos ossos e começou a investigar porque ela tinha estudado com aqueles meninos que estavam aqui na foto de cima que esse local aqui era uma um asilo para mães e bebês para receber mães solteiras com bebês e a Kathleen Cordless foi investigada e ela disse olha essa casa para mães e bebês não está ali mas primeiro era uma área de trabalhos forçados e depois uma área para meninas adolescentes mães solteiras e seus bebês ficavam alojados ali e aí ela começou a olhar os registros da casa e ela descobriu que 99 crianças que nasceram ali não tiveram sua morte registrada então ela começou a pensar se aqueles ossos que os meninos tinham encontrado não eram os ossos dessas crianças perdidas vocês estão acompanhando e é uma história real ela começa a investigar a história e descobre e ela é uma historiadora amadora ela não é uma estudiosa mas ela nota o tratamento dessas crianças do orfanato que iam para a escola com ela que eram maltratadas não tinham roupas boas eram mal nutridos tinham que sentar no fundo da sala e ela fica pensando o que será que aconteceu com essas crianças e foi por isso que ela começou a investigar o mistério desses ossos e isso gerou uma longa investigação na Irlanda primeiro ela depois jornalistas jornalistas não são vistos de forma muito favorável hoje em dia eles começaram a publicar uma história que as pessoas queriam que continuasse enterrada não queriam que viesse a luz a tona encontrar ossos de crianças e começar a ver toda uma infraestrutura institucional onde mães adolescentes eram alojadas elas podiam deixar elas podiam trabalhar naquela casa por um ano as crianças eram tiradas delas quando elas iam embora da casa elas não podiam levar os seus filhos porque elas não eram casadas então elas tinham um estigma de ter engravidado sem um pai para a criança então a criança tinha que ir para uma outra situação e elas tinham que carregar a vergonha então elas deixavam a casa e tentavam esquecer esse pecado mas nunca esqueciam dos filhos muitas delas pensavam imaginavam o que teria acontecido com os filhos deles e muitas dessas crianças eram adotadas porque isso era considerado o melhor resultado que esses bebês fossem adotados por boas famílias católicas nos Estados Unidos mas quando eles começaram a investigar de quem eram aqueles ossos os ossos eles chegaram a conclusão de que era uma vala de enterro em massa uma vala comum de crianças enterradas por freiras porque eram um estabelecimento católico elas decidiram que deviam deixar as crianças que morriam ali porque elas não eram legítimas elas não mereciam um enterro apropriado isso gerou um grande escândalo na Irlanda a conexão entre essas casas e as lavanderias que vocês devem ter ouvido que eram instituições onde essas adolescentes não casadas trabalhavam de graça pela grande transgressão seja por essa gravidez ilegal ou porque elas eram pobres demais era tanta pobreza que elas trabalhavam de graça para lavar roupas para o governo para a igreja católica e para quem quer mais e em troca elas tinham um lugar para morar então esse caso em particular é um caso de intersecção letal um caso que foi invisível e enterrado por décadas mas que eventualmente veio à tona e quando começou a vir à tona foram descobertas muitas outras pessoas que conheciam partes do quebra-cabeça mas não o quebra-cabeça inteiro esse caso em particular abre esse outro capítulo sobre violência invisível e crianças foi um capítulo muito difícil para escrever eu atrasei a publicação mas eu achava que era realmente muito importante escrever sobre crianças e violência invisível e esse caso em particular fala sobre isso então para resumir alguns de vocês fazem esse tipo de trabalho aqui e eu fiquei impressionada recusar-se a esquecer recusar-se a esquecer ter a memória como forma de resistência muitas vezes a violência é enterrada pelo silêncio e pela ausência ao nosso entorno nós não falamos nós não vemos e a violência também às vezes é enterrada na paisagem física se a gente ver vários grupos indígenas tiveram seus filhos retirados para ir para escolas para internatos e foram achados os ossos dessas crianças esses ossos falam a paisagem fala o ambiente fala e importa então quem se recusa a esquecer e por que a visão que vem de baixo povos originários que tiveram filhos sequestrados mães assassinadas e crianças que desaparecem são questões muito importantes hoje e essas são as pessoas que se recusam a esquecer então temos um caso aqui de violência interseccional que tinha a ver com raça etnicidade religião gênero afetava jovens tinha a ver com sexualidade sexualidade considerada normal e a sexualidade considerada desviante e separação familiar e criar crianças como algumas crianças são descartáveis outras não então é importante colocar luz nessa violência que está escondida a plena vista esse rótulo hoje crianças descartáveis que por nenhuma falta própria são descartados pelas sociedades onde vivem e nós temos ao nosso entorno pessoas que se preocupam com elas estão fazendo o máximo muitas dessas pessoas são as próprias mães se você quer chamar isso de feminismo eu concordo mas é um caminho muito diferente para chegar até o feminismo começando pelo medo da violência vamos continuar só tem mais algumas coisas aqui essa vai ser rápido resistência à violência interseccional o que falta para que todas as crianças possam dizer eu importo é assim como as crianças veem as mães veem seus filhos os filhos nos importam o que falta para abrir uma discussão mais ampla sobre a juventude e a criança e a importância delas a interseccionalidade está nisso vamos ficar felizes chegamos na última sessão nossa não imaginei que eu fosse ser tão séria nessa palestra rumo a uma metodologia decolonial resistir a violência interseccional parte 3 da próxima vez que eu voltar eu vou falar tão melhor português eu quero que vocês lembrem disso vocês estão vendo uma imagem de uma multidão vocês vão pensar poderia ser em qualquer lugar mas essa multidão é significativa porque traz as ideias principais do livro na parte de baixo vocês veem essa imagem dessa multidão em uma intersecção letal uma marcha pelas nossas vidas a marcha pelas nossas vidas em 2018 foi uma reação a um um tiroteio em escolas em uma em uma escola pacífica e esses estudantes de repente tiveram o mundo virado de cabeça para baixo são pessoas jovens que não podem nem votar ainda são estudantes do ensino médio e eles se reuniram e pensaram o que podemos fazer em um mês usando as redes de organizações já existentes que eram contra a violência e que tentaram ajudá-las todas as pessoas nos Estados Unidos que até hoje ficam profundamente abaladas por esse problema gigante com armas que temos nos Estados Unidos esses jovens em um mês organizaram uma marcha chamada marcha pelas nossas vidas eles não falaram marcha para a sua vida são jovens dizendo nós estamos marchando pelo nosso futuro então se você for um pouco mais olhar de longe vocês vejam virem a multidão que se reuniu eles conseguiram fazer divulgar pelas redes sociais e trouxeram milhares de pessoas para a capital do país Washington dos Estados Unidos e foi uma das marchas mais numerosas da história e fizeram isso em um mês e eles convidaram eles passaram por cima de todos os adultos e autoridades que diziam não dá para fazer nada a gente não pode fazer nada vamos conseguir mais armas para conseguir para proteger vocês mas vejam a imagem de cima porque essa é a cara das pessoas que estiveram na marcha não foi uma marcha de pessoas brancas ou de pessoas negras ou de latinos ou de asiáticos foi uma marcha de jovens que viram na experiência um dos outros em um país muito grande um problema social comum de violência e eles disseram não dá mais nós temos medo temos medo pelo nosso futuro nós vamos fazer uma marcha pelas nossas vidas está vendo essa menina jovem no meio ao lado dela tem uma menininha negra de uns 11 anos conseguem imaginar ela falou para todo esse público elas estavam eles estavam essas crianças estavam no pódio muitos diziam muitos diziam que a gente não tem idade para falar por nós mesmos dizem que os adultos é que estão colocando ideias na nossa cabeça mas nós temos nossas ideias e nós sabemos o que queremos dizer nós somos a favor do feminismo negro e essa marcha falava sobre solidariedade com outros jovens uma geração inteira de jovens que nem sabiam que se conheciam vocês têm alguns amigos e a mídia social mostra um pouco dos seus contatos mas você só vê quanto você tem de comum com os outros quando você se reúne com outras pessoas então essa é a imagem que eu quero deixar para a gente pensar em intersecções letais e a metodologia por um lado temos os casos o caso de violência de armas e foi um estímulo para cada uma dessas pessoas para fazer essa manifestação todos eles perceberam que tinham um problema em comum mas eles só não sabiam uns sobre os outros então essa é a metodologia que precisamos que faz com que essa multidão inteira seja levada em conta para que se reúna para reunir os casos individuais e as pessoas em uma coisa que seja maior acho que eu vou terminar com uma coisa eu já estou percebendo que a minha voz está começando a falhar primeiro a violência interseccional é uma questão uma questão unificadora vocês podem estar trabalhando com outros temas façam isso essa tem a urgência para muitas pessoas que estão dispostas a se reunir em coalizões em diálogo para tentar resolver um problema social comum que é experimentado de forma diferente para cada um a violência é vivenciada e analisada de forma diferente por diferentes grupos todos esses casos que eu trouxe são de países diferentes de grupos diferentes aborígenes negros irlandeses no Brasil eles vivenciam formas diferentes de violência em momentos diferentes mas é uma uma ameaça real que reúne esses sistemas de poder de raça classe e gênero a violência pode ser visível ou invisível fiquem com a ideia de pensar de procurar o que não está à vista e ouvir quem não está falando porque vocês muitas vezes vão descobrir que as ideias da resistência ainda não apareceram não estão não vieram à tona mas elas já existem e quero encerrar dizendo que resistir à violência é um processo permanente e contínuo nenhum desses casos tem um final não sabemos a história é assim não sabemos como vai terminar a única coisa que podemos fazer é pegar essa nossa parte e levar um pouquinho mais para frente e falar com mais pessoas escrever trabalhos melhores façam escrevam seus trabalhos pessoal façam suas dissertações de mestrado escrevam façam seus trabalhos de conclusão de curso porque vocês não sabem como o seu trabalho vai se espalhar pelo mundo essas ideias podem ir além das fronteiras nacionais ou de repente o que vocês fazem alguém pode tomar daquilo como hip hop que vem de um lugar e através da criatividade leva cria alguma coisa que chega a perdurar durante 30 anos então não sabemos a questão é que essas pessoas que fazem esses projetos têm uma crença inabalável de que a violência é errada e podem não saber o que fazer mas tem essa crença na justiça social e estão avançando rumo a um mundo com mais justiça social e mais justo então eu quero encerrar a minha apresentação nessa universidade maravilhosa e o tema geral foi a interseccionalidade as iniquidades sociais e a justiça social e vamos encerrar ao final dessas quatro semanas onde começamos mas espero que com uma compreensão maior de como tudo isso se conecta e como se conecta a vocês obrigada muito obrigada a patrícia você vai ser intercalando as falas tá bom agora o maurício e maria eduarda vão se intercalar no nas suas falas aquele momento é com vocês agora minimizar boa noite gente queria dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa mesa representando o núcleo negro da Unifesp e o núcleo de estudos afro-brasileiros da Unifesp dividir essa mesa com a Patrícia Rio Collis é uma conquista para o nosso núcleo também com a mediação da professora Melvina para quem não me conhece meu nome é Maurício Monteiro sou estudante do último eterno último termo do curso de história eu tenho um irmão gêmeo que é o Matheus a gente somos pessoas diferentes então fique demarcado isso também para que não acontecesse a confusão hoje a gente criou um roteiro de fala de proposta de pergunta com algumas dinâmicas também se a gente ficar nervoso compreenda a gente também porque vocês devem compreender o quanto que é difícil você estar desse lado também mas vamos juntos que aí a gente vai conseguir concluir a nossa linha de pensamento e mandar a nossa pergunta tá bom Oi pessoal boa noite eu sou a Maria Eduarda Madu sou de ciências sociais estou no eterno também em sétimo termo e vim como convidada do NUG o NUG me chamou para estar aqui representando esse movimento negro e é uma oportunidade muito grande para a gente estar concluindo essas quatro aulas públicas da Rio Collins vou fazer uma breve apresentação do que vem a ser o NUG o núcleo negro da Unifesp Guarulhos o NUG é um coletivo autônomo de negros e negras da graduação de todos os cursos da EFLS Unifesp com potentes atividades antirracistas bem como organização de palestras oficinas socioeducativas sarau dos pretos performances intervenções artísticas atos grupos de estudos étnico-raciais caloradas prestas e o espaço de acolhimento identitário existimos nesse espaço há 10 anos são 10 anos enfrentando o racismo das mais diversas formas mas também enquanto coletivo promovendo afeto conhecimento resistência e aquilombamento do conhecimento negro eu vou continuar a gente preparou uma pergunta para vocês e a nossa pergunta a pergunta que eu trago hoje foi formulada a partir do diálogo com algumas pessoas onde eu entendo que entendo e ressalto que eu sou apenas uma das várias vozes presentes dentro do NUG então a minha intenção não é falar por todos mas justamente fazer esse diálogo com algumas pessoas e aí levando isso em consideração me aproprio de um debate feito entre muitos colegas e aí eu ressalto aqui a Larissa Cordeiro a Tamires o Caio o próprio Maurício e principalmente o Alan que construiu esse documento junto comigo enquanto coletivo nossas capilaridades percorrem redes afetivas e espirituais onde um canto de Oxum diz não mexe comigo que eu não ando só isso representa todas as mãos diversas que constroem os movimentos negros e unifica todos há uma justiça social que é de prevenção em combate ao racismo em 2019 durante a visita da ativista negra estadunidense Angela Davis ao Brasil ela disse eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo com esse questionamento ela escancarou não só o viralatismo comum aos intelectuais brasileiros o que já podemos concordar em chamar de colonialidade mas também chamou atenção para uma grande verdade é incoerente que Lélia Gonzalez não seja lida e valorizada o tanto quanto se deve em escolas e universidades nacionais precisamos reconhecer e legitimar e honrar os pensadores negros e negras de todos que todos os dias fazem essa universidade faz nós estudantes negros sentir acolhido por esses professores porque são eles que abriram as portas o dito nossos passos vem de longe se concretiza com esses profissionais que acabam por nos fornecer esse acampamento pelas vias institucionais ou fora dela por isso quero listar os poucos nomes dos professores negros e negras da nossa universidade e pedir que para quem esteja aqui fica de pé e assim podemos saudá-los com palmas pois são esses intelectuais que adicionam Rick Collins a sua bibliografia nós passamos a conhecer as ideias da Patrícia Rio Collins porque esses professores negros colocam diretamente ou indiretamente em suas emendas em salas de aulas ou em seus grupos de estudos não é a branquitude da Efe Leste que adiciona a Patrícia Rio Collins porque se dependesse da mesma nem sequer saberíamos o seu nome Patrícia Rio Collins em seu livro o primeiro livro Interseccionalidade nos diz a interseccionalidade como ferramenta analítica não está circunscrita às nações da América do Norte e da Europa nem é um fenômeno novo no sul global a interseccionalidade é usada frequentemente como ferramenta analítica mas não recebe essa dominação em seguida a Collins em seu livro depois leiam ela vai citar os exemplos da Índia e da China desculpa da Índia e do Brasil peço agora que os professores que eu citar do colegiado da Efe Leste fiquem de pé professora Fabiana Schiloymer do Departamento de História professora Patrícia Santo Departamento de História professor Gilberto Francisco Departamento de História Gleidson da Silva Departamento de História Fábia Ribeiro do Departamento de História Juro Moracen também Departamento de História agora o Departamento de Ciências Sociais professor José Carlos Uirá Garcia do Departamento de Educação Marina Mello Ellen de Lima Kleber Vieira do Departamento de Letras Ligia Fonseca Carlos Liro Osana dos Santos Iaras Farias Gustavo Scudler Sandra Campos Janderson Souza vamos dar um aplauso para esses professores que são os nossos intelectuais negros que todos os dias estão nessa academia nos apoiando trazendo essa bibliografia preta junto com a gente acredito que seja importante fazermos isso como Patrícia Hill Collins fez em sua primeira aula pública e nomear os nossos pensadores assim como ela fez com Conceição Marielle e Lélia Gonzalez faço agora com os professores negros da EFELESTE bom pessoal eu vou introduzir a pergunta aqui para vocês eu já peço desculpa pelo nervosismo entendeu muitas pessoas muitas pessoas bonitas também e peço licença Patrícia Hill Collins é bom peço licença Patrícia Hill Collins minha fala vai de encontro a uma categoria criada de não brancos utilizada para fugir da branquitude muitas vezes vinculada mais ao ego do que ao entendimento do povo preto em diáspora e aí eu quero começar por ressaltar toda a discussão feita até aqui então tudo que a gente viu nessas três aulas eu vou tentar fazer um compilado aqui e eu acho que vai ser legal a gente rever um pouco do que foi dito eu quero começar por ressaltar por ressaltar a questão do contexto histórico de uma resistência a partir da raça do gênero e da classe social logo uma crítica a essas relações de poder interseccionais que atravessam todos esses componentes em meu ponto de vista não há nada mais interseccional que a história do Brasil então a Patrícia está trazendo um contexto estadunidense no qual diversas vezes ela traz diversas referências do Brasil e isso é muito interessante e aí eu estou me propondo aqui é trazer um pouco desse contexto brasileiro para que a gente possa ver essa interseccionalidade até mesmo na prática em meu ponto de vista não há nada mais interseccional que a história do Brasil principalmente em relação à questão da violência de gênero a partir de um processo de embranquecimento feito por meio da violência sexual sofrida por mulheres negras e indígenas que incide no processo de mestiçagem como alguns colegas ressaltaram e citaram em aulas anteriores o mito da democracia racial parte desse processo de criação da identidade brasileira no qual a igualdade tenta se instaurar a partir de um discurso de somos todos mestiços logo somos todos brasileiros uma pontuação relevante que eu não sei se ela está por aqui que é de uma colega do movimento negro e que eu me aproprio aqui é que a questão da mestiçagem branca que é o que ela denomina também que mesmo abre aspas que mesmo estuprando mulheres negras sua ancestralidade não conseguiu te legar melanina axé e ginga você permanece branco lide com isso e aí essa fala para mim é bem pontual e cirúrgica e aí eu continuo a partir disso surgem formas de classificação étnico-racial usadas como critério para o ingresso nas universidades públicas então essas classificações que a gente vê hoje em dia do IBGE em questão e aí eles classificam branca, preta, parda indígena e amarela nesse sentido o conceito de colorismo chega no Brasil de uma maneira controversa e aí eu não sei se as tradutoras estão conseguindo acompanhar eu posso até falar um pouco mais devagar e aí nesse contexto o contexto de colorismo chega de uma maneira controversa já que diferente do contexto estadunidense nos baseamos no fenótipo como principal aspecto da autodeclaração esse conjunto de traços que a maioria das pessoas negras trazem sobretudo no rosto então uma questão de roxidade um semblante e o que eu gosto de chamar como traços negroides então entre os meus a gente consegue identificar esses traços e são características consideradas até mesmo em uma abordagem policial no nosso território então esses traços esses fenótipos são considerados nas ruas e aí um colega meu falou a partir da meia-noite a gente sabe quem é negro e quem não é e aí o controle de imagens que como cita a nossa convidada Collins faz desses traços um grande marcador da desigualdade social uma ideologia generalizada de dominação explorando símbolos que até mesmo parecem inofensivos quando não temos essa noção de poder e controle e aí eu trago um relato pessoal um exemplo pessoal um exemplo disso no nosso dia a dia é que até meus 18 anos eu não comia banana já que isso para mim estava atrelado a uma imagem negativa de assimilação da minha negritude à imagem de um macaco e me gerava repulsa até mesmo o cheiro da banana então a questão que a Patricia Hill Collins traz dessas imagens de controle para mim é vista no dia a dia das pessoas negras de uma forma que para a gente até não é tão explícito assim mas parece que a gente já nasce com isso também as imagens de controle nos atravessam e minam até mesmo a possibilidade de uma apropriação da construção do conhecimento acadêmico o poder epistêmico da branquitude e a moral existente sobre os corpos negros nos impossibilita de acessar um devir negro isso é impede a construção de nossas subjetividades esse instrumento de manipulação dos nossos corpos sempre nos coloca nesse lugar do outro registrado historicamente como sendo sem alma ou mesmo sem a possibilidade de liberdade a mãe Marta de algum que esteve aqui na última mesa relembrou como a espiritualidade negra foi e é fonte de um contato ancestral com a liberdade partindo de uma cosmologia africana que através das mulheres negras guardiãs históricas como ela mesma menciona do segredo transmite esse saber construindo para contribuindo para uma produção genuína de si então vocês já viram a Olívia por aí com certeza que ela está bem aliada no chá e a Tamiri tinha comentado como a maternidade para as mulheres negras era vista como um empecilho dentro e fora da academia enfim dentro dessa sociedade capitalista em que vivemos essa garota a Olívia ela tem para mim força nos olhos não há medo não há medo de ser considerada até mesmo uma negra raivosa que é um estereótipo que nos coloca o tempo todo dentro desse ambiente não há constrangimento em ser quem ela é e apesar de não ter noção sobre a estrutura na qual ela está inserida a garota corre livremente e para mim isso é ativismo ensinar as nossas crianças a serem livres destemidas com vida em seus olhos é por isso que eu gosto tanto de ficar perto dela porque ela me lembra o que eu esqueço de ser muitas vezes dentro desse ambiente acadêmico e isso destabiliza esse poder epistêmico quando a gente fala de liberdade a gente está falando de ir contra esse poder e contra essa moral que está sobre os nossos corpos e aí desse modo eu considero que não fomos criados para a solidão eu considero que os nossos corpos não foram criados até mesmo para a depressão enfim para esse isolamento a gente foi criado para o coletivo para a espiritualidade para esse saber para esse conhecimento para a produção disso e trazendo portanto esse debate à tona mais especificamente para o meio acadêmico e nossa experiência no Brasil hoje é comum ouvirmos relatos por exemplo de pessoas que são marcadamente brancas ou mesmo pardas argumentarem que descobriram se negras quando entraram na universidade e até reivindicando uma identidade preta essas novas formas de encarar a questão da raça tem dificultado inclusive os processos de heteroidentificação e causado até mesmo confusão quanto ao uso dos termos pardo e preto e a partir do momento que esses sujeitos buscam uma maneira de se afirmar enquanto grupo étnico são criadas novas categorias de raça como é o caso do não branco que eu vim falando logo no começo e aí eu faço esse processo o processo de entender o Brasil em si a sua história então o processo de ver como esse embranquecimento se deu como essa moral e esse poder controlam os nossos corpos para então falar sobre essa categoria que até mesmo é muito vista dentro do ambiente acadêmico porque fora disso eu não vejo esse tipo de coisa entretanto essas novas categorias estão atreladas a um discurso então não somente eu quero me identificar com alguma coisa eu tenho um discurso sobre isso esse discurso é sempre de dor em detrimento de uma relação com a ancestralidade negra ou com as potências da experiência negra no mundo tais corpos dissidentes que procuram se colocar enquanto minorias e devido a isso muitas vezes deturpam o conceito de negritude reivindicam sua experiência de dor e violência como comprovatória de sua legitimidade etnico-racial na universidade esses espaços estão em constante disputa e os discursos de ego tem sido usados como argumento decisivo para aproximação de afro oportunistas nos movimentos negros em sua influência diminui em sua influência diminui a importância de pautas centrais dessa articulação como justiça racial social e econômica tudo se torna uma enfadonha disputa de sofrimento portanto essa nova classificação para mim parece muito uma questão de temos um bolo e queremos uma fatia desse bolo e aí coloca a negritude como esse bolo que é um bolo da dor então é um bolo da dor no qual eu quero uma fatia e a negritude é resumida a isso estamos fixos no lugar de sofrimento e aí aqui não é uma questão de comparar ou mesmo medir o sofrimento um dos outros mas como a nossa negritude como a nossa experiência enquanto pessoas negras estão reduzidos a dor estão reduzidos e aí quando Patricia Hill Collins fala de coalizão para mim é muito intrigante fazer uma coalizão no qual as pessoas estão numa disputa de ego e não numa disputa de construção e aí eu passo a palavra para o Maurício a educação a educação é uma ferramenta fundamental de mobilidade social e de acesso a outros meios minha fala vem sentido ao que a Madu trouxe o movimento lutou pelas cotas raciais hoje em dia o que vemos é uma tentativa de desracializar as cotas colocando o plano primário critério de cotas sociais e as raciais como uma subcategoria e cota não é medida de combate à pobreza o que é medida de combate à pobreza é a distribuição de renda medida de combate à pobreza é a reforma agrária medida de combate à pobreza é a reforma tributária para que se cobre assim o dinheiro de quem mais tem e as cotas raciais são medidas de enfrentamento ao racismo e foi por isso que aqueles que vieram antes de nós lutaram isso é medida de reparação histórica desculpa isso é medida de reparação histórica e só isso não paga a conta não podemos apenas nos contentar com cotas apenas no ensino superior e para concurso público precisamos de cotas por exemplo eleitorais interseccionais quero citar o grande pensador Abdias do Nascimento um dos maiores que temos que em 1983 apresentou um projeto de lei no congresso nacional que já previa essa reparação histórica de modo efetivo dentre elas a reserva de 20% de vaga para mulheres negras 20% das vagas para homens negros mas vejam quando se evolui sobre as políticas de gênero as mulheres negras ficam por trás por causa do racismo e quando se evolui sobre as políticas de raça as mulheres negras ficam engessadas por causa do sexismo então o questionamento é que precisamos pensar nas políticas públicas interseccionais para que possamos avançar nós do movimento negro no geral pensamos que ninguém ia querer se considerar negro porque ia sofrer racismo só que não na ocasião que os movimentos negros plantearam a autodeclaração como mecanismo de identidade racial isso se deu no contexto em que isso era desinteressado hoje isso já é mais interessante se autodeclarar uma pessoa negra e ter essa autodeclaração validada significa ter acesso a direitos formalmente reconhecidos isso é o que Amadou citou de afroportunismo essa apropriação racial e ser negro nesse lugar considerado de não branco é reivindicar um espaço e depois passar pelos trâmites que lhe dão algum recurso e renegar esse espaço e não construir nada isso nos leva a grande questão quem é negro no Brasil para passar para passar em um processo de hetero identificação esse processo não é absoluto porque qualquer declaração pode ser falsa inclusive a autodeclaração racial embora a autodeclaração seja importante ela precisa ser complementada porque o racismo não acontece com base na minha autodeclaração no Brasil a leitura social é que vai dizer olha ali uma pessoa negra se uma pessoa negra se autodeclara branca ela não irá colher os privilégios da branquitude assim como se uma pessoa branca se autodeclara negra ela não passará a sofrer o racismo porque ela não é lida como tal uma pessoa branca não pode invocar a sua ascendência negra para se impor sobre o espaço das cotas raciais aí vem com aquela argumentação meu pai é negro minha tataravó era negra é capaz de até invocar zumbi dos palmares para pleitear a vaga é preciso ter cuidado porque quem assume a vaga não é o tataravô é você o objetivo da política pública é incrementar a presença negra e não adianta reivindicar a categoria não branca para manipular sim sua presença nesse espaço ok vamos dizer que esse discurso ele foi superado pensar que vocês entenderem esse lugar do não branco e todos os problemas que com ele carrega o que a branquitude precisa é colocar em destaque o que eu chamei não sei de modo correto ou incorreto a intersexualidade desses privilégios e a partir disso caracterizar suas ações de branquitude crítica ou acrítica o letramento racial não é apenas ler livros precisamos falar sobre um letramento antirracista que aborde beleza e a partir disso caracterizar suas ações de branquitude crítica ou acrítica o letramento racial não é apenas ler livros precisamos falar sobre um letramento antirracista que aborde a ação o movimento houve uma má interpretação porque cá entre nós nunca leram errada sobre o conceito de lugar de fala todo mundo parte de um lugar de fala e o lugar de fala não é o lugar para a omissão ah mas o racismo é estrutural parem de jogar a culpa para o todo e para o outro e passem a se responsabilizar individualmente transformem o seu contexto racial do micro para o macro e sobre instituições é preciso constrangê-las porque nada da presença negra porque os núcleos não são considerados ou suas propostas debatidas e aí como foi mostrado na terceira palestra a questão da interseccionalidade vai além do discurso da dor e tenho por mim partindo de tudo que disse até aqui que esses discursos de fato não podem resumir a negritude como portanto a coalizão de forças pode se dar para além dessas narrativas do sofrimento e ainda como as categorias raciais podem se alargar sem que se caia no relativismo a relação constrói a teoria portanto como essas novas categorias estão contribuindo de fato para o movimento negro ou ainda para uma coalizão mais assertiva retomando o conceito de colorismo dentro do movimento negro nos apropriando do conceito de colorismo nós enquanto população negra e não fazer com que essa categoria seja usada pela branquitude para que ela possa forjar essa negritude então concluo eu que não há possibilidade de transracializar que devemos passar pela crítica de um branco mestiço e não há e não há negação de uma branquitude como saída para uma autocrítica ou mesmo um letramento racial é isso muito obrigada Patrícia não quer responder então eu só gostaria de lembrar aqui que Patrícia Rio Collins veio ao Brasil e veio a essa universidade a convite do programa de pós-graduação em ciências sociais é o programa que recebe Patrícia e está organizando este evento então já tem aqui uma fila para as perguntas cinco perguntas já estão todas aí então nós vamos começar eu só peço que vocês se identifiquem Olá boa noite meu nome é Beatriz Coutinho eu faço doutorado no programa Santiago Dantas que é um programa que reúne três universidades aqui em São Paulo a Unesp a Unicamp e a PUC São Paulo mas eu gostaria de agradecer a Unifesp pelo evento eu tenho feito estágio na Unifesp de Osasco que também é uma grande universidade então muito obrigada a Unifesp por esse espaço e pelo programa Fulbright também por trazer a professora Patrícia para conversar conosco bom no meu doutorado eu tenho me debruçado sobre a questão do feminicídio e a questão da interseccionalidade também é algo sobre o qual eu venho já de tempo eu pensei em muitas coisas porque eu consegui assistir as quatro aulas então eu poderia ficar falando com a senhora por horas mas eu vou tentar ser breve eu fiquei pensando como nós podemos pensar em modificar as práticas de violência principalmente práticas de violência securitárias como no caso da Miss Do para a gente modificar políticas públicas que busquem lidar com a violência de gênero de uma forma a combater as violências estruturais históricas interseccionais e além de criar essas políticas porque por exemplo o Brasil tem a terceira melhor lei segundo a ONU de combate à violência doméstica como nós podemos desculpa o microfone parece que está ruim como nós podemos de fato aplicá-la e de fato fazer com que enfim vou repetir só um pouquinho então como fazer políticas públicas que pensem em combater essas violências estruturais históricas e interseccionais e também como modificar o comportamento dos agentes de segurança que deveriam fazer isso isso é algo que eu estou agora me debruçando no meu doutorado e eu fico pensando também como a gente pode conectar os casos do feminicídio porque em geral o feminicídio é tido como uma coisa do privado como uma violência que ela é um resumo ela é o resultado mais crítico de várias cadeias de violência mas que em geral são considerados casos isolados às vezes você não vai ver redes de indignação no formato que a gente teve por exemplo Black Lives Matter a gente vai ver outros tipos é algo como se fosse pequeno então como pensar em políticas públicas e ao mesmo tempo também conectar essas histórias eu venho do campo das relações internacionais que em geral a gente não olha tanto para o micro a gente fica pensando no macro como conectar o que acontece sei lá no Brasil com o México o Brasil com os Estados Unidos como fazer isso dentro de uma pesquisa em termos de metodologia também seria mais ou menos esse o meu questionamento obrigada na verdade você tem dez perguntas não é uma né bom enquanto você enquanto você falava eu estava pensando naquela história de o que acontece no privado fica no privado isso é a parte mais difícil como a gente afeta as políticas públicas é uma questão política a gente quando a gente tem poder a gente faz que as coisas andem ou você protesta ou você organiza formas mas essa noção de como mudar a agulha da bússola do que a gente considera violência doméstica como fazer essa conexão entre o que você está descrito feminicídio quando você fala feminicídio mulheres mortas em casa não necessariamente em casa mas é violência de gênero mulheres que morrem em razão de violência de gênero perdão ela não fala o microfone não dá pra traduzir completamente eu falo em português ou falo em inglês ela entendeu em inglês eu acho que as pessoas querem entender em português tá bom a patrícia me perguntou o que eu quis dizer quando eu falei o conceito de femicídio se era relacionado a violência doméstica e eu falei que o conceito de femicídio ou feminicídio existem esses dois nomes na literatura ele pode acontecer tanto no ambiente doméstico quanto fora do ambiente doméstico que no caso do México a gente tem por exemplo o feminicídio feito por gangues mas que no Brasil a maior parte dos casos são feitos em ambiente doméstico em geral pelo parceiro íntimo da vítima então eu acho que a questão seria como falar sobre feminicídio de forma que gere políticas públicas para enfrentar o tema porque você junta coisas aqui que normalmente não se mesclam uma coisa é privada outra coisa é não privada é público uma coisa é racial outra é não racial então para fazer uma análise interseccional onde a evidência é a morte da mulher isso realmente se encaixa no que eu falava hoje à noite em termos de violência interseccional eu peço desculpas porque o meu meu cérebro já está meio cansado hoje mas é um material enorme para lidar com esse tipo de coisa então eu não sei eu acho que eu gostaria de pensar mais você fez uma pergunta que eu eu diria quais são as conexões promissoras aqui nesses casos quem já está fazendo esse trabalho seria a primeira pergunta as pessoas que trabalham com isso sabem do trabalho umas das outras elas consideram a conexão entre feminicídio e as gangues se já existe que tipo de análise sai das conversas desses grupos e a lente da interseccionalidade seria muito útil para você porque normalmente as pessoas começam a pensar com um aspecto morte de mulheres mas se isso tem a ver com raça com classe ou com outras questões mas a morte de mulheres o feminicídio como um problema social a ser resolvido isso vai precisar muitas pessoas diferentes abordando o tema é um ponto para início não sei se é uma questão intelectual ou organizacional é aqui que eu fico meio perdida porque se for intelectual é uma questão organizacional e se as pessoas já estão falando umas com as outras aí a gente pode começar a discutir qual é o ponto em comum dessas experiências e qual é a forma em comum para responder a esses eventos a esses assassinatos o que está funcionando e o que não está funcionando o que ninguém tentou ainda essa é a parte organizacional mas pensando a parte analítica que seria como escrever um trabalho analisando isso conectando esses temas sob uma estrutura sobre um marco interseccional eu estou pensando já na minha lição de casa aqui não sei a resposta exatamente gostei da pergunta porque é muito difícil de discutir mas exatamente o tipo de coisa que eu gostaria de ver mais não sei como seria a resposta é o que eu estou querendo dizer eu preciso pensar mais sobre isso bom o livro não foi lançado ainda está quase está saindo do forno para ir para a editora e não sei o que pode sair de conversa sobre isso mas seria interessante conversar com você daqui a um ano em termos de ler o que você fez eu gostaria eu quero ler o que você fez boa noite para todo mundo boa noite Patrícia é um prazer conhecê-la pessoalmente já conheço dos livros meu nome é Agnes eu sou doutoranda em linguística aplicada na Unicamp e também eu sou jornalista eu acabei de assumir a coordenação institucional do Instituto de Referência Negra Peregum que é um instituto que está muito ligado a movimentos populares de educação popular ao movimento negro e a pergunta que eu faço é muito relacionada à minha pesquisa eu estudo ativismo de dados na internet de que forma a imprensa ONGs e movimentos também de um modo geral conseguem comunicar por meio de dados e outras estratégias digitais pautas relacionadas à justiça reprodutiva e ao combate à violência de gênero e de que forma há um embate disso conflito disso com páginas que são contra o aborto mas que não vem com esse discurso vem com discurso pró-família e eu achei muito interessante como que a senhora trouxe hoje na apresentação a articulação entre trazer essas questões de interseccionalidade de gênero e raça com o aspecto da nação porque nós acabamos de sair de um desgoverno aqui no Brasil em que o ex-presidente utilizava signos para falar sobre nação enfim mas só que isso estava estritamente ligado à violência à LGBTfobia ao racismo e recentemente nós vimos aqui no Brasil ataques nas escolas e como a gente está começando a discutir isso no plano da educação a necessidade de trazer esses temas de gênero e raça para poder começar uma ofensiva já desde a juventude relacionada a esse movimento nazifascista que está começando a extinguir esses novos lugares mas ao mesmo tempo a gente ainda tem uma educação que tem muito conflito sobre trazer educação de racista sobre trabalhar questões de gênero na escola então eu queria saber como que a senhora observa esses movimentos que eu sei que não só são aqui no Brasil mas ao redor do mundo em que a gente tem essas ofensivas contra o direito das mulheres LGBTfóbicas mas só que sempre por trás de um discurso de pânico moral e também de família eu pesquiso uma página que é transnacional que inclusive tem representantes políticos aqui do Brasil que usam dos discursos de defesa da família e dos bons valores para poder fazer propaganda de política contra vários direitos das mulheres não só sobre legalização do aborto mas por exemplo questões transfóbicas que eles propagam e isso é assustador como a gente vê como está extingindo os governos e são políticas de fato por aí não só aqui no Brasil então é isso não sei se eu trouxe muita coisa mas qualquer coisa eu refaço minha pergunta mais simples tá bom? Obrigada uma coisa que pra mim ficou destacado é como as pessoas da direita reivindicam esses símbolos de poder para si reivindicam o significado de família o significado de comunidade reivindicam o significado da bandeira como nosso povo porque eles reconhecem o poder da linguagem eu acho que nós temos que trazer um contra-argumento usando a mesma linguagem então não é a questão de ser antifamília é uma questão de que tipo de famílias estamos por que tipo de famílias estamos lutando porque as pessoas lutam pela própria família pela própria comunidade então a ideia de se apropriar dessa linguagem é tirar todo o ar todo o espaço dessa linguagem para não ter espaço para mais ninguém essa é a tática da propaganda essa propaganda nesse sentido político ideológico essa ideia de nós contra eles sendo que nós protegemos a família as crianças a nação a tradição a religião todas essas coisas que são consideradas boas e eles são os que querem destruir todas essas coisas então isso faz com que eles sejam os maus seria muito interessante que os movimentos começassem a usar exatamente a mesma linguagem usando de uma forma diferente porque seria usar as mesmas estratégias nós não vamos responder a forma como você mostra as nossas famílias nós vamos criar uma coisa diferente usando a mesma linguagem e acho que isso seria muito interessante em termos de as pessoas teriam que voltar e pensar opa o que eles estão fazendo duas semanas atrás eu falei sobre a questão da linguagem na comunidade porque geralmente é uma linguagem que cria esse sentimento de casa de a comunidade é o meu lugar e certas pautas políticas se apropriam disso pegam essa linguagem e atribuem sua própria pauta a isso então isso é uma coisa mas para mim é fascinante que você também trabalha com dados e a noção a reconhecer que as ideias são poderosas é uma coisa que aparece muito nos dados e com a velocidade que as coisas viajam parte da minha apresentação hoje eu falei rapidamente sobre o reconhecimento dos fascistas dos fascistas que as ideias realmente importam e são essas as ideias família comunidade religião nação deus masculinidade tudo isso para criar um referencial de nós as boas pessoas e eles os maus assim eles podiam usar essas ideias para implementar políticas públicas que eram muito violentas mas a linguagem se está ali esse contínuo de ideias relacionadas à violência então eu não sei o que eles fazem se não sei se isso vai desaparecer eu acho que nós estamos vendo uma batalha sobre o significado do Brasil ou o significado do continente ou o significado da democracia e nós temos linguagem para dizer que isso é uma coisa não me importa se é democracia racial aqui nós sabemos que não é verdade ainda não é verdade então não sei o que dizer para essas pessoas exceto que continuem analisando o que vocês estão vendo e se perguntando quais são os efeitos de ouvir o mesmo argumento 50 vezes eu poderia dizer se eu disser a mesma coisa que 50 vezes vai começar a parecer verdade porque você ouviu isso 50 vezes então é assim que muitas vezes a verdade é legitimada você tem que repetir mil vezes até o outro lado ceder a gente tem que continuar repetindo até fazer o outro lado ceder acho que vou parar por aí boa noite Patrícia meu nome é Fernando sou doutorando em sociologia pela USP e fui aqui da casa muito tempo também e atualmente estudo o Manuel Quirino que é um intelectual negro que viveu e produziu teorias no final do século XIX no período da escravidão aqui no Brasil e nos primeiros anos pós-abolição da primeira república brasileira e ele também sofreu o que a gente chamaria de um racismo espitêmico teve todas as suas trajetórias suas produções teóricas apagadas e algumas das suas teorias foram usadas por intelectuais brancos que são cânones do pensamento social brasileiro que é a área que eu estudo atualmente como Gilberto Freire e etc. E atualmente também faço parte de um coletivo e na hora que a senhora estava falando sobre a Mr. Du o meu coletivo ali da periferia da zona leste de São Paulo em Goianazes e a gente trabalha com memória e patrimônio principalmente das pessoas negras indígenas classe trabalhadora e lá a gente está nesse processo de vivenciar a história de Robson da Luz que foi um rapaz negro que foi acusado pela polícia no final da década de 70 de ter roubado laranjas numa feira foi levado a polícia ainda estava na ditadura civil militar foi levado ali pela delegacia de Goianazes foi morto mesmo processo que aconteceu com a Mr. Du felizmente os policiais e o delegado foram condenados e isso foi estopim para o movimento negro unificado hoje atualmente um dos movimentos mais fortes no Brasil e tudo mais em uma das maiores frentes e a gente está recontando essa história principalmente para os nossos lá na periferia e foi muito interessante ver isso no mesmo momento a gente estava mostrando isso para o pessoal para os meus amigos e tudo mais e o Robson da Luz já está aparecendo em alguns livros didáticos de história mas a minha pergunta tem muito a ver com isso mesmo talvez com o Mica Manuel Quirino Robson da Luz que na hora da sua aula eu fiquei um pouco meio sem saída porque entrou agora a ideia do Estado na ação quando eu estudo na sociologia clássica e na filosofia moderna sempre falo o Estado tem o uso legítimo da violência o monopólio legítimo da violência como livrar-se disso falando em interseção nós vivemos dentro de um Estado na ação será que temos que derrubar esse Estado vamos ter que pensar outro Estado porque me parece que não há saída para nós homens e mulheres negros e negras e praticamente só para encerrar também é um pedido que tem a ver com memória também como eu vivenciei aqui a faculdade de 2012 então tinha um amigo meu que se matou dentro dessa faculdade e ainda prezo ainda pela memória ainda dentro desses espaços agora de um tempo de uns anos para cá virou mito virou lenda um rapaz que morreu no espaço aqui ele sofreu racismo dentro da academia dentro das universidades e eu estou querendo até ter esse retorno aqui em minha casa mãe para que esse Luiz não seja esquecido jamais aqui dentro desse espaço que ele possa ter um nome ou algo parecido aqui dentro desse espaço que foi um sonho dele um desejo dele estudar aqui na Unifesto e foi eu que trouxe ele para cá e a morte dele me abalou bastante toda vez que eu passo na frente do centro acadêmico eu passo correndo eu tenho que dar um balão para não passar na frente e eu vi o coletivo negro falando e hoje a matéria é sobre memória já faz dez anos isso e isso ainda eu acho que isso não queria que seja esquecido eu como ex-aluno e agora parte da comunidade acadêmica que isso nunca jamais seja esquecido então é isso o meu pedido a contribuição do Robson da Luz caso a senhora não conheça o pessoal também e a minha pergunta sobre o monopólio da violência que saída teremos queria mencionar primeiro duas coisas o fato de você compartilhar essa história do seu amigo no final é tão comum é uma questão que tanta gente já vivenciou esse tipo de perda às vezes é suicídio às vezes é violência do Estado mas de onde vem isso? são pessoas que estão tentando achar algo diferente e isso o que leva não é esse compromisso acadêmico de ficar aqui isso está arraigado na emoção nos ossos da pessoa em reconhecer que cuidar é poderoso eu acho normalmente a gente tende a pensar que os sistemas do poder nos separam então a gente tem esse caso do qual precisamos saber mais as pessoas precisam saber mais a questão é para aqueles que ficaram aqui o que a gente faz com essas histórias individuais como a gente usa essas histórias a cada dia porque eu não sei se você sabe mas suicídio é uma questão enorme que está não sei se globalmente mas em todos os lugares que eu vou se fala muito do desespero crescente dos jovens que não veem um lugar para si no mundo isso é uma questão muito importante e o Estado não vai resolver esse problema o Estado é na verdade o problema parte desse problema e continuamos a argumentar que todas as soluções dos problemas políticos vem de mudar o Estado destruir o Estado ou reformar ou transformar o Estado mas a gente não pensa de uma forma ampla suficiente para ver como funciona a violência e o que ela cobra o dano que ela causa mas também as possibilidades de resiliência e resistência porque em algum momento você levanta e você é forte o suficiente para lembrar e fazer alguma coisa não lembrar e ficar paralisado eu acho que existem várias pessoas perdão nem preciso disso aqui eu não preciso mais de tradução eu não preciso que me traduzam para mim mesma só quando vocês falam que eu preciso de tradução você comentou eu não acho que a solução esteja no domínio das teorias eu não acho que a solução para a violência vai vir daí eu acho que ela vai estar no reino daquelas pessoas que pegam um projeto diagnosticam um projeto no que não funciona no Estado e encontram uma maneira de consertar onde assumem o papel e fazem as coisas por si mesmas as pessoas que tomam o Estado eu não sei qual é a estratégia eu não sei se é uma estratégia alguém seria porque muitas vezes quando as pessoas entram para o Estado elas são corrompidas mas eu vejo muito mais alunos de instituições como essas entrando no Estado com títulos e fazendo as coisas o melhor que podem porque o mínimo é dizer o que está acontecendo ter uma rede que seja realmente útil eu acho que a linguagem da sociologia sobre o Estado e poder e o controle do Estado e a autoridade legítima em comparação com o poder não é legítimo na verdade mas é um abuso de poder na verdade é isso que a gente está olhando eu posso ver um Estado que controla o poder e nos manter seguros um Estado que diz não pode ter mais gangues de narcotráfico estamos aqui servimos o público nós somos policiais para defender as pessoas não vamos sair por aí matando pessoas então a gente precisa de um Estado melhor a gente não pode ter um Estado que entre em conluio com esse tipo de poder mas às vezes é difícil ver o futuro porque está muito à frente e muita gente ainda vai morrer a sua pergunta eu estou no Estado de reflexão agora não estou no Estado de sabedoria que produz uma solução para um problema assim e quem é assim normalmente está equivocado eu só estou reconhecendo que é muito importante e é coisa que a gente deve pensar e eu vou pensar é a melhor resposta que posso dar salve a todos boa noite professora eu sou cajota sou poeta pesquisador mestrando em humanidades na USP e membro do grupo corpus estético indiferença com a professora Conceição que inclusive pediu para eu dar um recado de que ela amou a menção e um grande beijo a senhora e eu tenho uma dúvida na verdade eu ouvi várias vezes de alguns professores que interseccionalidade e decolonialidade são teorias e caminhos opostos não que eu concorde mas eu fiquei com dúvidas para conseguir falar com eles sobre isso e até pensando que por exemplo a Grada Quilomba fala que toda produção negra é decolonial em si porque a gente produz de um outro lugar social mas vindo da senhora que trabalha esse termo de interseccionalidade eu gostaria até de uma ajuda de poder relacionar a interseccionalidade com a decolonialidade porque assim o que eu ouvi dos professores é que eram em tempos e espaços diferentes relações América do Norte América Latina mas eu continuo vendo as teorias juntas o mesmo caminho eu só não consigo explicar direito não sei se faz sentido e obrigado acho que a pergunta de agora acho que é a questão do agora porque nós estamos tão acostumados chegar às conclusões num debate controverso de isso ou aquilo ou a interseccionalidade ou decolonialidade a gente tem que ver quem tem a melhor teoria eu acho que esse é um caminho falso pra mim a pergunta é se você põe essas duas teorias em diálogo como elas podem fortalecer e modificar uma a outra estando mais alinhadas uma com a outra eu acho que a decolonialidade faz um trabalho muito melhor pra falar sobre o poder em termos de desmembrar o poder de trazer resistência e as teorias da decolonialidade porque se baseiam em casos históricos então em termos nesses termos a decolonialidade fala de conhecimento e outras coisas que a gente quer decolonializar existem essas outras políticas essas lutas outras lutas políticas e a gente não precisa trazer tudo fazer deixar tudo junto mas a gente também não pode a gente tem que não pode pensar temos todas as respostas podemos continuar fazendo as coisas como sempre porque a decolonialidade a colonialidade criou um grupo o mundo como nós temos agora e agora esse mundo está interconectado de formas que são muito óbvias e não era isso no século XIX ou no século XX e agora sim então essa ideia essa rede global de ideias ou essa situação política de tentar descobrir o que fazer com todas essas nações soberanas depois dessas lutas decoloniais esse é o resultado essa soberania nacional então pensar em quem deveria se envolver diretamente nisso não podemos ignorar as mulheres e dizer para as mulheres ah vamos falar deixar de gênero vamos só falar de raça não tem mais como fazer isso isso já está ultrapassado porque as mulheres já se tornaram líderes em muitas dessas coisas então acho que tem muito espaço e acho que quem fez carreiras sobre uma certa teoria social que não se baseia nas lutas políticas pode estar errado mas eu acho que a interseccionalidade não vem de cima para baixo ela vem de baixo para cima quando eu apresento isso de uma forma de casos exemplos de casos de pessoas que se encontraram que se encontraram que encontraram outra pessoa ou as mulheres negras nos Estados Unidos que se encontraram então acho que é um momento global de se encontrar encontrar as pessoas que estão envolvidas com lutas parecidas nesse contexto de um trabalho sem fim de decolonialidade então eu acho que a gente tem que repensar nós não estamos não vamos perder o nosso tempo nós temos que colocar o nosso intelecto para um bom uso e diagnosticar o momento eu acho que é isso que eu diria eu não luto essas lutas eu não entro nessas batalhas boa noite eu sou Cláudia Monteiro eu sou pesquisadora doutoranda em educação pela Unicamp é uma grata alegria estar aqui nesta noite conhecê-la pessoalmente posso chamar Patrícia pela sua jovialidade né pela sua então estar aqui é muito importante sou pesquisadora sobre a educação da criança negra pós a lei do ventre livre que eu digo que no Brasil a gente tem uma cristalização da diferenciação na oferta da educação das crianças brancas e das crianças negras que não foram educadas que foram proibidas de frequentarem os bancos escolares do nosso país e hoje a gente vê essa cristalização essa diferenciação na educação das crianças brancas e jovens e são as crianças negras e os jovens que menos têm acesso ainda à terminalidade da educação básica eu falo desse campo desse raio de visão enquanto pesquisadora historiadora e também diretora no extremo sul de São Paulo na região do Capão terra de Mano Brown né terra do rap no qual a escola que eu sou diretora gestora tem mil e duzentas crianças e jovens e a maioria 80% é população negra e ali eu enfrentei o racismo a questão preconceito por ser negra mulher interiorana eu venho da região de Americana e de Santa Bárbara do Oeste vou falar um pouquinho dessa região e tenho uma pergunta muito específica sobre isso para você estar na região do Capão Redondo na periferia da periferia de São Paulo no extremo sul de São Paulo no qual eu olho para as minhas crianças os jovens negros e muitos querem ser brancos porque não conhecem sua história a invisibilidade da história ainda é muito grande a história oficial muito entre aspas né porque não existe essa história oficial ela é muito vigente e robusta na nossa região e é contra isso que lutamos ali para que essa criança tenha essa autoestima pós o período de pandemia pós-lockdown e pós-confinamento tínhamos três meninas negras retintas que não queriam tirar a máscara porque tinham vergonha da sua estética porque se achavam feia e é contra isso que palmilhamos esse chão da escola pública estadual todos os dias e nessa pesquisa que eu falo dessa criança negra e dessa diferenciação que nos atinge até hoje eu sou uma criança negra nascida na região de Santa Bárbara americana na região interiorana aqui do estado de São Paulo e é nessa região sobretudo que a gente tem uma leva da imigração confederada no qual você cita na sua apresentação de sulistas pós a guerra civil que vem para a região e vão se estabelecer na região de Santa Bárbara do Oeste é a única cidade do estado de São Paulo isso que tem uma festa confederada ou até que então tinha porque nós estamos há muitos anos na luta contra essa festa então realmente é uma luta gigante contra a mentalidade confederada que é patrocinada por campos poderosíssimos por grandes proprietários que é o grande capital que dá o tom então a minha pergunta é se você já conhecia a região de Santa Bárbara do Oeste americana e um dos nomes sugestivos americana que é a região aí formada pelos sulistas e essa é a minha questão se você já esteve nessa região acho que não e se você já tem noção de que nós temos nessa região muitas ruas que dão o nome a Robert Lee esses confederados do exército confederado sulista dos Estados Unidos então a minha pergunta vai se você conhece essa história e a violência muito grande nessa região e nós um grupo aqui no qual minha filha me convidou para estar aqui hoje e no qual nós lutamos e a gente trava uma luta aí muito grande porque fazemos parte do movimento negro ao negro a união de os negros e negras pela igualdade no qual somos invisibilizados e aí para fechar eu não poderia citar apesar da Mr. Duke você cita mas me lembrei da história de M.T.U. dos Estados Unidos um menino que sofreu uma grande violência foi linchado e me vê a memória do Miguel um garoto negro que foi vítima da invisibilidade do descaso da branquitude no qual não olha ele como ser humano e ele perde a vida porque ele cai de um edifício então muito me bateu as suas questões quando você me trouxe enquanto pesquisadora a gente caminha nessa seara de luta que tem sido aí a luta contra as políticas as micropolíticas agressivas que sofremos todos os dias obrigada tem muita coisa aí né você falou muita coisa eu ainda estou tentando processar tudo a primeira coisa que eu diria o mais importante é começar a escrever e criar materiais para crianças livros para crianças as pessoas não fazem isso e você não pode esperar que alguém reescreva a história se os materiais não existem alguém tem que fazer e documentar e arquivar sua própria luta sabe meu livro mas eu não comentei hoje eu acho que é muito importante para as organizações ativistas manter um registro da sua própria história porque o que pode acontecer é que a gente está tão ocupada no nosso cotidiano que a gente continua indo continua lutando e a organização termina sumindo e não deixa rastro para aqueles que vêm depois aí nós ficamos eternamente reinventando as coisas porque a gente não sabe o que já foi feito então organizações de base em escolas são os locais onde isso pode acontecer e quando você falava eu pensei nas 1200 crianças da sua escola é uma escola grande né muito grande eu fico imaginando o seu trabalho no dia a dia que materiais você não tem e que pode criar e colocar toda essa sua energia criativa em livros canções coisas que provavelmente você já faz que eu estou falando mas provavelmente você já faz então o que você mencionou essa dificuldade nessa luta mas eu assumo que também há muita alegria nessa luta porque cada criança lá é uma alegria por isso que você faz isso e e é por isso que a gente precisa celebrar mais o fato de que existe gente boa fazendo coisas boas e a gente pode aprender dessas pessoas e documentar tudo isso e guardar isso e dar para outras pessoas e aí você contou essa história dos confederados me levou para um caminho totalmente oposto confederados dos Estados Unidos que vieram para o Brasil junto com os nazistas da Europa nossa era um lugar que recebia todos os fascistas aqui né qualquer fascistas fascistas venham não eu não sabia não sabia a história de americana caiu aqui a minha cara a outra coisa é a dificuldade de conseguir escrever esse tipo de coisa estudar e fazer com que essas coisas viajem para fora do Brasil tanta coisa que eu nunca saberia se eu não tivesse vindo aqui eu acho que isso tem que mudar e eu encorajo a todo mundo aqui escolha a língua não importa qual comuniquem o que está acontecendo aqui porque é um país enorme com tantas coisas difíceis o que você está fazendo deve ir para outros lugares você tem que falar olha o que eu estou fazendo e tem tanta gente assim essa seria a minha reação eu não sei exatamente o que você quer saber ou se você está dando na verdade um testemunho que é totalmente aceitável muito obrigada bom e agora nós chegamos estamos chegando ao fim do nosso do nosso evento é um grande prazer ter vocês todos aqui em nome do programa de pós-graduação em ciências sociais eu agradeço muitíssimo a Patrícia que aceitou e que nos escolheu para visitar nós do programa de ciências sociais concorremos a um edital da Fulbright fomos contemplados e quisemos foi nossa primeira opção nós trouxemos Patrícia Rio Collins para cá porque nós queríamos que ela estivesse aqui né então acho que foi um sucesso esse evento e na noite de hoje nós começamos com samba para Patrícia e agora a gente vai terminar ué cadê a Tamires com funk com a Tamires Tamires por favor good night green a criança vem criança meu vulgo é guerreira MC eu sou cantora de funk o funk nos tempos atuais é a expressão artística da juventude que como foi com samba lá atrás hoje é perseguido é motivo de perseguição de criminalização muitas vezes há muitas mortes nos bailes funk por ação da polícia militar mas é um movimento cultural que mobiliza economia que mobiliza moda e que também mobiliza crítica social e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento me identifiquei muito quando a senhora falou sobre a arte porque antes de entrar na academia eu sou artista e a arte ela se torna necessária para que eu consiga viver sobreviver para manter uma saúde mental enfim e aí eu vou cantar um som para vocês rapidinho para finalizar né que a maldade não corrompa minha mente que eu não seja a oficina do cão eu tô na luta sou uma sobrevivente com os orixás me dando proteção mãe a sã me tornou combatente com coragem vou encarando todo mundo a vida é louca nós é consciente linha de frente faço parte da ação confesso não tenho peito de aço lágrima rola não tem como impedir tô na neurose fuma um base fuma um baseado e o pensamento vem me consumir não vou deixar meu sonho ser vendido a nossa voz não vai ficar calada agora eu sei quem são meus inimigos contra o sistema guerra declarada bala traçante são minhas palavras e o objetivo é passar visão informação pra carregar no pente segura lá vai tiro então preste atenção segura lá vai tiro então preste atenção enquanto o estado manda o fardado na nossa favela pra nos humilhar a quadrilha com o plano bolado pega os gravata que quer nos matar nos matar na ponta da caneta testado de óbito quanto sangue ainda vai enjurrar vocês que a guerra então vai segurando quando a favela ataca de HK é nóis muito obrigada oi obrigada tamiris obrigada a todas todos todes tenha uma boa noite no ano que vem nós teremos mais uma mais um evento nesse mesmo programa em que como eu já disse antes né antes que nós do programa de ciências sociais vencemos o edital conseguimos o edital fomos pleiteados então teremos mais dois ainda dois anos nos dois próximos anos boa noite teremos 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 Tchau, tchau.